O Krat, o Krontz é competitivo e mais o que? Competivo, pode iniciar a partida. Ah, tá beleza. Se for defesa, eu vou começar, gente. A gente tá falando em cima, grita. Não, eu não vou bater nesse momento. Pois não, eu tô ouvindo. Ah, que bom. Era só o que tava faltando. Essa permissão, beleza. Deixa a Moira aí que já já pega. Tô brincando, Volta. Eu sou defesa do Krat. É verdade, mano. Peraí. Se não jogar Cont, bora? Na real, vamo... Vamos rezar e ataque. Deboedir faz defesa. Tá na mão. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. A melhor coisa que eu sei fazer quando a gente vai jogar contra os malucos que é alto é nem ver qual é o personagem que ele é mono, que a gente não deixa levar. Eu já abalou que o caramba porque a pessoa é monoguente. Eu nunca vi o que faz assim. Não, mas o time não insiste em ser mais dois. Eu já sei nem uma boa. A gente vai cedo. Eu tô tirando o perigo. Vou tomar pra um. Pode andar, pode andar. Ai, ai, ela... Ele viveu aqui atrás. Mano, esses malucos vão tirar a Ashe, velho. Pô, mano. A Ju... Essa Ashe é muito boa, cara. Não tem Ashe. Ashe não é. Para. Eu tô ligado. Eu acho que a Ashe não vai dar certo. Se eu tiver a Phara ali, só não dá pra jogar a GDF em volta. E essa Phara tá de ult, velho. Volta, volta, volta. O cara coloca o mesmo botão que ele joga de perfume aí. Pô, não. As garava tava falando demais. Ô, o Ren, mano. Atenção, cara. Você tá com um desabate. Tem que recuperar ela. Nossa. Pega uma Ashe. Pega uma Ashe. Pega uma Ashe. Mano, eu vou fazer a Double Phaga, porque a Phara não vai conseguir jogar com... Não. 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 Foda que ela tem muito fogo ali pra pegar. Relaxa. Ah, mas... É boa. É boa. É estranho. O Ren tá ouvindo? Ren, dá um... Você pode... Quando tiver a chance, pina curto. Pina ali na pedra. Que eu te seguro na última. É, né? É, né? É estranho. Pelo menos que a gente não tá parando a Ashe da Mercy nunca. Hum, né? Eu não posso pegar ela. É só a Zara. Essa Zara tem que correr. É só a Zara. Ela tem que morrer. Alco alto. Alco alto. Alco alto. Amor, tô pegando. Mat Eventually. Ficando olho n'ta Mercy você pode matar ela, ZZ. Agora tem high in ground Não sei se vocês percebem, mas quando eu jogo as vezes até com o tema de Mercy, é a primeira que eu vou atrás Porque a Mercy é muito ágil e a cor dela é consistente, porque tipo, não precisa realmente mirar Boa! Boa! Bela ult 100 reais tem que morrer Morreu Zarya na minha escada A Zarya, vocês puderam escutar A Zarya, vocês puderam escutar A Zarya Nossa, para aqui Boa! Ah tá conseguindo Não, ah já foi a ult das a Zarya, do Gange Fez 2 voltas, fez 2 voltas, não fica brincando não Pera aí, vê quem eu to lá Zarya Teve Zarya, teve Gange Eu acho que... A Ana deve ter ultrado no Gange Não tá saindo não Vamos por cima, eles tão aí embaixo, dá pra subir, pode ir, pode ir, pode ir Tem um Gange aqui em cima A Pharah vai focar aqui? O Ren, o Ren Nossa, mas ela não ta um tiro A Pharah é gain de meia vida A Zarya voltou só para se curar na base A Zarya voltou só para se curar na base Ai, nojo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos focar esse dano que não tá focado Mano, mas tá fácil não Vamos jogar assim, gente Porque a farol tá Tá fácil não Eu vou estudar pique na farol Eu ia matar uma merce na última vez O rei tá em manjar Pariguinho de eu seguro aqui na esquerda, pode subir Alô Será que é útil pra dar pra subir? Meu amigo Vai Vai Lá na frente tem a Ana Agora volta A Ana aqui A Ana aqui A Ana aqui Matei Gente, volta Ok Boa Boa Batiste 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 tá 1 Boa Tchau Tchau Pazara A Ana aqui Batei Batei A Ana aqui Corta cabestos mais no Luba Enquanto eu tiver vivo esse gage não se cria nem fudendo A Lolo que se vire aí curando É Eu vou ver esse gage de chorar Dois shield Eu posso ir de hiper, se vocês querem que façam hiper ou jank Vocês sabem que vai ter fara né mano É Assim Assim Eu sou de gage É verdade Jank é um machão mais Se eu tiver double shield Se eu tiver double shield já no ataque deles Ele É tão perigoso Vocês sabem que eu sou de junk e sou profissional em matar fara né velho Fez uma Fez uma parte da que você tava tá ligado Que eu matei com a fara quatro vezes seguidas velho É quase a mesma coisa Quase a mesma coisa Quase a mesma coisa As duas lones são chatas tipo Não tem como me deixarem verem Aham É verdade Aham Aham Gosto Gosto Caiu Caiu Tem escudo de novo, volta, 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 volta Aêêêêêêêêêêêêêê Tá E aêêê Ah Ela tá de brincadeira comigo né o Ai cara a eles já foram palatøys Vai lá vo v9 Mano elas tem uma moção de fara que meu deus eu queria tem essa noção Ah Tô usando o cover do mapa direitinho. Não tem essa porra nenhuma. Eu tô rica, você quer ser eco, você para, caralho. Ela sabe direitinho onde a gente vai. Eu vou treinar de eco e seu amigo começa a pegar de eco. Vai, eu vou treinar de faro que eu não vou treinar de cara também. Tá, na hora de discutir os bagulhos. Eu tô discutindo, eu vou descer uma porrada mesmo, mano. Na hora é pra ficar falando essas coisas, a cara tá subindo. Eles tão subindo, eles tão subindo. Tá tudo subindo. Tão lá em cima, tão lá em cima. Não, não. Time, vem aqui pra cá. Ah, para, desce daí. Desce pra ponto, vem e desce pra ponto. Pode vir, eu acho. Viva o high ground 3. Do lado vem a 3, do lado. Certo. Puxa o high ground 3. Uau. Sai. Tinha muita gente vindo ali, velho. Cara, os nossos DPS não podem agir independente, velho. Vocês sabem que os DPS dos caras são coordenados, velho. Além de jogarem bem individualmente, eles coordenam. Eles focam o dano. Aí fica um no nosso DPS num lugar, o outro no outro. Tipo, achando que vai dar pick, velho. Vai precisar de sorte, assim. Vocês tem que dar isso, velho. Tem que ter o mesmo foco. Senão vocês estão sempre desvantagens. Tá sempre dois contra um. A gente vai ter fora de novo, tá? Que eu não fui funcionando. Eles dependeram de fora. Não, eles só repetiram isso três mapas seguidos. Eu não acho que eles não acabam de mim, mano. Se eles tirarem, vai ser pra brincar, né? Não vai ser porque não dá certo. Infelizmente. É que os outros times sentiram. Meu próprio veneno contra mim. A gente não pode dar tá quando precisam perguntar. É ver se ela não tiver para parar pra ver se ו properlyą quieroHear studying em firstly.. Cinco 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 Silence RIOGO Headshotting Hãos AHHHH Eita F Acho que давай segura Hein segura Boa Ah lá e cima, lá e cima Lá e cima de novo! Lá e cima de novo! Homem-NO 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 O Rayne dele ficou meio azul mesmo Calcula, calcula se daquela binata E o esquema? Ai, 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 ai. Que valor que vai tirar de uma pinada dela? Sem coordenação nenhuma, sem proteção, sem útil, sem nada. O time dos caras chovendo dano no choke. Ainda que o nosso Reinhardt entre, dá uma pinada e deu a sorte de matar um na pinada, o time não tem condição de entrar. Com o tanto de dano que tá passando ali. Não, ele tá coçando, gama aí. Caralho. Vai fazer o sig, mano. Que porra, mano. Que porra, não precisa jogar mais a tax, não? Não. Tá bom. Vou acabar o passinho aqui e terminar não. Tá faltando 30 dias aí no Reinhardt. Tem combinado aqui pra jogar, filho. Ah, mas eu parei de jogar porque tava focado com o PIN Eu não, 200GB num jogo só 200GB num jogo só 200GB num jogo só 5GB num jogo só Pare de novo na novidade Genji? Tá vindo aqui na backline Backline Porra velho A parada atrás A parada atrás A parada atrás Ele tá aí sem vida Tudo puro aí, mozinho É, já era, já era Bom jogo, Fugir Boa Boa Banda A porra A cor Com licп É isso aí que você já quer me dar não?